Boa noite, Aron. Boa noite, Wallace. Boa noite, ouvintes da Hora H. Pelo menos 14 cidades da Paraíba vão ter redução de recursos do Fundo de Participação dos Municípios em 2024 porque tiveram diminuição da população, conforme revelou o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Para esse ano, esses municípios que tiveram perda acentuada na população não terão os descontos. Já os que tiveram acréscimo da população começarão a receber mais repasses do FPM a partir do próximo mês. Para ajudar esses municípios, o presidente Lula sancionou ontem uma nova lei que impede a redução imediata dos repasses federais, ou seja, a perda será de 10% ao ano. E essa queda, de certa forma, irá afetar a vida desses municípios. Por exemplo, a cidade de Itabaiana deverá perder cerca de R$ 6 milhões por ano. Roberto Tazino na Hora H, o dia todo em uma hora.